Música Nesta terça-feira os parlamentares analisaram proposta que garante aos consumidores a contratação de planos de internet banda larga fixa sendo exclusivamente diferenciados pela velocidade de conexão, sem que haja qualquer limite do volume de dados utilizados O texto apresentado pelo deputado Márcio Canella também proíbe, sob pena de aplicação de multas, que as operadoras interrompam o acesso ou reduzam a velocidade de conexão contratada por qualquer limite pré-estabelecido pelo uso de dados A medida não se aplica aos planos de internet móvel. O projeto aprovado em segunda discussão segue para a sanção ao veto do governador Durante a sessão também foi votada uma proposta de emenda constitucional que regulamenta a prescrição de ações punitivas impostas pelo Tribunal de Contas do Estado A proposta de autoria do deputado André Correia suprime da Constituição Estadual o parágrafo que prevê a prescrição das ações punitivas que não prejudicam o erário após cinco anos de paralisação na tramitação dos processos Ao adotar tal medida, o parlamentar atende as recentes decisões impostas pelo Supremo Tribunal Federal que diminui esse prazo prescritivo para três anos Quando o processo instalado é paralisado por falta de julgamento ou despacho O texto foi aprovado em segunda discussão com 58 votos favoráveis e segue agora para a promulgação Primeiro entender que crime contra o erário é imprescritível a qualquer época, lesou o erário, vai responder por isso Agora, outras questões, se o tribunal não decidir em três anos, vai prescrever Porque às vezes um prefeito sai do mandato, três, quatro, às vezes, dez anos depois Ele é chamado para responder por algo que ele não tem mais nem lembrança, não tem documentos e não está prescrito Então, é exatamente institucionalizar um prazo de prescrição que vale para todas as cortes de contas Como a gente só tem capacidade de legislar para a corte de contas do Estado Procurou o deputado autor, André Correia, se respaldar em decisões de outras unidades federativas A deputada Lucinha e o deputado Luiz Paulo querem proibir a exposição em mercados e supermercados De produtos similares junto aos tradicionalmente conhecidos pelos consumidores Como, por exemplo, os parlamentares citam as misturas de manteiga com margarina, de óleo com azeite E compostos lácteos de soro de leite Segundo o texto, esses produtos devem ser comercializados em gôndolas separadas E com a devida sinalização para não confundir os clientes Quem descumprir a regra pode ser multado e, em caso de reincidência, ter o alvará de funcionamento cassado O projeto recebeu cinco emendas e retorna para a análise das comissões Os produtos tradicionais, principalmente produtos de látis Que já tem o nome no mercado, que tem a qualificação e etc Não se junte dele outros produtos Que podem ser até às vezes mais baratos Mas está comprando outras composições É a defesa do consumidor Cada um tem direito a escolher e comprar Mas as informações têm que ser precisas do que está comprando e qual o preço do mesmo Empresas que prestam serviço para o Estado Poderão ter que reservar 5% das vagas de emprego Para pessoas encontradas em situação análoga à escravidão ou refugiados Essa regra deve estar prevista nos editais de licitação e também nos contratos do poder público O projeto do deputado Júlio Rocha recebeu quatro emendas dos parlamentares E retorna para a análise das comissões Em primeira discussão, foi aprovado o projeto que inclui a fibromialgia No rol de doenças previstas na lei Que assegura às pessoas com deficiência A participação em concursos públicos Em igualdade de condições com não deficientes A iniciativa assinada pelo deputado Andrezinho Siciliano Faz uma atualização da legislação em vigor Para incluir a fibromialgia nos critérios definidos para as deficiências Que provocam redução ou ausência de função física O projeto recebeu duas emendas e retorna às comissões Estádios de futebol do Rio com capacidade superior a 15 mil pessoas Podem ser obrigados a instalar um sistema de identificação biométrica Na entrada dos torcedores E um sistema de monitoramento por imagem em toda a área de uso comum A identificação biométrica vai servir para a criação de um banco de dados De pessoas com histórico de violência nos estádios Que será utilizado para cruzamento com outros bancos de dados Disponibilizados por órgãos de segurança A proposta do deputado Carlinhos BNH foi aprovada E segue para a segunda discussão Também foi votado o projeto que acrescenta as atividades econômicas Exercidas por cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis Como beneficiárias da lei Que libera pessoas físicas e jurídicas A exercerem suas atividades sem a necessidade de qualquer ato público Segundo o autor da proposta, deputado Carlos Mink É preciso que as cooperativas tenham agilidade administrativa E maior liberdade econômica Para exercerem as atividades de coleta, triagem, tratamento primário E comercialização de resíduos não perigosos Por serem consideradas atividades de baixo risco E fundamentais para prolongar a vida útil dos aterros sanitários E diminuir os impactos ao meio ambiente O texto foi aprovado e segue para a segunda discussão Muitas vezes uma prefeitura quer contratar uma cooperativa Para ampliar a coleta seletiva Mas aí é tanta papelada E uma cooperativa, gente pobre, não tem advogado, não consegue Com esse projeto aprovado Vai ser muito mais fácil as prefeituras Contratarem as cooperativas Ampliarem a coleta seletiva E portanto a economia circular Diminuindo a quantidade de coisas valiosas Que a gente enterra nos aterros sanitários E pode ser criada no Estado Uma campanha educacional em saúde única Promovendo uma integração entre a saúde humana, animal e ambiental Com o objetivo de prevenir e informar Sobre doenças infectocontagiosas Transmitidas por animais A campanha deve servir de alerta Sobre os malefícios para a saúde humana Quando não se cuida dos animais e do meio ambiente Propondo formas de prevenção de zoonoses Através de palestras e pesquisas A proposta recebeu uma emenda E retorna para a análise das comissões A ideia do projeto de saúde única É a gente pensar a saúde como um tripé Não tem como você pensar a saúde humana Sem pensar a saúde animal Sem pensar a saúde na natureza E a gente vê essas situações como, por exemplo O que se indica por estudos É que o vírus da Covid veio de algum animal Nesse momento a gente está enfrentando um surto Da varíola do macaco em alguns países da África Ou seja, essas doenças de zoonose Elas só podem ser controladas A partir dessa saúde única integrada Também votado o projeto de lei Que cria um sistema estadual De prevenção e combate a incêndios florestais Articulado ao sistema nacional Para que o Estado enfrente os efeitos Das mudanças climáticas Relacionadas ao aumento das queimadas em florestas Entre os objetivos do sistema do Estado Está a eliminação dos focos de incêndio Redução das emissões de gases de efeito estufa Proteção de áreas com vegetação nativa E conscientização da sociedade Sobre os riscos do emprego inadequado do fogo A proposta do deputado Carlos Mink Prevê ainda que o sistema seja articulado Com diversos órgãos como o Corpo de Bombeiros Polícia Ambiental Militar, IBAMA e INEA Para ajudar na detecção, prevenção e combate A proposta recebeu seis emendas E retorna para a análise das comissões Nós fizemos uma audiência pública Com INEA, defesa civil, brigadistas, bombeiros, IBAMA E até um coronel que participou online Do sistema nacional de coordenação desse combate Eu mesmo apresentei sugestões, emendas a esse projeto Para incorporar as sugestões que as autoridades E os brigadistas fizeram E agora vamos correr com a urgência Porque a prevenção não pode esperar O país arde em chamas É a nossa riqueza, é a nossa biodiversidade O paísiel I rush I out I 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 E aí